Aê, aê, seu Gutenberg, mas nessa batalha seu Titanic, eu sou Iceberg Marulho é diferente aqui no PoCB, meu mano, e hoje eu vou congelar você Sabe por que meu freestyle é com esmero, eu vou congelar você com minha rima pique sub-zero Aí que você não aguenta sendo sustenta, Eldinho chega na batalha e representa Aí, vou te falar rapá, marulho é diferente mano, deixa eu te explicar Porque Eldinho quando bata o meu 5 cerveja, aí vem a batata frita com a sua orelha de bandeja Bata tranquilo que o homem tem orelha grande E aí, esse é o calmo como mande Aí parceiro, até amanhã sua orelha é igualzinho o talimã do Jack Chan Aí parceiro, eu te ajudo a ler, 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 sabe por que? Você fica bem com o verso sensacional, pega a sua orelha e o meu buga fez de tal Caralho, meu buga fez de tal foi foda, caralho, maldito Contropela saco que nem tu, na moral eu me sustento, tu não é o sub-zero, tu vai ficar ao relento Vai derreter agora nessa improvisada, tô mais pra esporte, eu fio a pobre, vou ser de porrada Tu tenta bater de frente, que o bagulho aqui é dor, tu pode ser racional, mas é irracional na vida louca Tu tá ligado que o bagulho aqui é bang bang, você veio pra batalha do sangue, vai ficar jogado no tanque Agora eu chego pra improvisar, minha orelha é tão boa, eu consigo até voar Nessa levada de disciplina, eu faço a que me arrima, enquanto você vai sair na vice, enrola o cigarro Fica de canto, otário, não para, para, eu reparo, porque agora eu vejo que tu vai ser uma rombada Que vai ficar no chão jogado de canto, enquanto eu rimo, te deixo no pronto, sustento minha banca Minha banca sou eu mesmo, ainda eu tô sozinho, viro bicho, porque eu vou continuar no meu planeta Tranquilo, já tá na segunda levada, agora eu vou acabar com essa palhaça dó Você tá querendo me chamar de sub-zero, não, você que é o sub-zero Por isso que tu não sai do zero, até travei, desculpa, sua cara feia, foi o que não assistei Eu tô tremendo, mas não é por causa dessa batalha, é porque essa minha rima não é falha E já que eu me olhando, vejo como tô comprando, acho que não, mano Tu que tá bebendo, eu tô rimando, tô de bolso, sustentando toda minha dica, só fazendo Improvisação, fazendo como o coração, não vou te atacar, porque a sua vida é louca Enquanto tu se ataca, falando merda pela boca, não consigo entender nada do que tu fala Mas tô de boa, consigo parar pra não respirar Agora eu tô de boa, quero mais improvisar, não tem problema, se de você Eu vou ganhar nessa batalha, mas tenta na próxima, ó rapaz Segundo round, o treino de resposta, inicial de 40 segundos segundos Aí, você vai montar a banca, vai montar a banca Pra se for banca de jornal, faz o olho diferente, eu sou sensacional Sua orelha é igualzinha, aí roupa lá no meu varal Aí, vou te gastar um pouco, o áudio tá chapado, o áudio tá meio louco Cê manda uma banca, meio de vieste, mas vai te roubar um banco Aí cê sabe, pela sua orelha, bota na praia e faz um banco Aí, geral vai curtir A bagulha é diferente, pra entender, cê vai se divertir Aí, parceiro, não vi já Olha o naipe desse cara, igual uma tartaruga ninja O beat para, mas volta, a gente dispara na sua cara Pra mostrar a revolta, revira a volta, sem escolta Sem palhaçada Se for escolta, sua orelha é igual uma escolta armada Aí, cê tá ligado de banco O bagulho é diferente, mano, cê é igual pra tumulto Deixa eu te gastar também, que eu tô de boa O formato do seu cavanhaque é igual o formato de uma canoa Aí, tá ligado, não? O bagulho é diferente, mano, eu venho na improvisação O bagulho é diferente na improvisação Seu nariz igual a campainha Segunda batalha da noite Eldinho e Gutemberg Gutemberg e Eldinho Barulho que vem frio, Barulho Freestyle, meu mano Eldinho Barulho e Gutemberg Gutemberg Eldinho Classificado